Nacional Brasileiro, esse é o Grupo C da Copa Sul Minasio, vamos confirmar as escalações, começamos pelo Atlético Mineiro escalado por Diego Aguirre, o Atlético vem a campo com o Vitor no gol, Marcos Rocha tem a número 2, Leonardo Silva é o 3, Thiago número 26, Douglas Santos tem a 6, meio campo tem Leandro Donizete fazendo a proteção, Rafael Carioca joga com a 5, Patrick hoje joga pela direita como uma espécie de ponta, Dátulo centralizado com a 10, Giovani Augusto joga com a 14, o atireiro Lucas Prato tem a número 9, essa escalação de Diego Aguirre, vamos agora ao Flamengo de Muricy Ramalho, Flamengo em campo, Paulo Vitor é o 48, Rodinei tem a 2, Wallace 14, Juan de volta ao Flamengo com a número 4, Jorge é o 6, Marcio Araújo faz a proteção, William Arão veio do Botafogo para o Flamengo, Everton tem a 22, Gabriel confirmado com a 17, Emerson Sheik é o número 11, Paulo Guerreiro joga com a 9, esse é o Flamengo, o atro é Ever Roberto Lopes, assistentes Nadine Bastos e Rosnei Scherer, para você, como prometi, todas as informações do Atlético, boa noite Luciana Machado boa noite Luiz, boa noite a todos, pois é, já mostramos a escalação, Luan e Thiago Ribeiro estão machucados, por isso não jogam hoje, bem que o torcedor achou que ia ver aquele time campeão do torneio da Flórida hoje, mas não teve jeito e a última baixa foi o zagueiro Jamerson, o Atlético confirma apenas que está negociando com o Mônaco da França, mas o jornal francês La Equipe confirmou a venda do zagueiro por 11 milhões de euros, o Atlético teria direito a 60% desse valor, o que dá cerca de 29 milhões de reais e para a vaga do Jamerson, Diego Aguirre optou por colocar o Thiago, Aguirre, por que, boa noite, por que você optou pelo Thiago hoje na vaga do Jamerson? Bom, estamos provando diferentes opções e Thiago é um bom jogador e hoje tem a oportunidade Muito obrigada, ele que só fez nove jogos e dois gols com a camisa do Atlético, Thiago Todas as informações do Flamengo agora para você com o Karim Duarte, boa noite Karim Olá, boa noite Luiz, boa noite a todos, o Flamengo querendo a sua primeira vitória nesse ano, já foram dois amistosos por enquanto sem vitória o Muricy Ramalho então repetindo o time que enfrentou o Ceará no primeiro amistoso do ano Perguntar ao Muricy, que está aqui com a gente, qual a importância de começar já o ano com um jogo contra o Atlético Mineiro um jogo contra uma equipe que tem uma rivalidade tão grande e que acabou de vencer uma competição lá fora Bom, boa noite, eu acho que pré-temporada não dá para a gente fazer jogos mais ou menos, porque a gente se engana então nós estamos fazendo jogos fortes, claro que ainda não está bem o time, nem fisicamente mas é bom para a gente ver a nossa realidade e a gente começar a mexer as peças no ano A defesa é uma preocupação, Muricy, foram seis gols até agora nesse ano É, mas nunca jogou o time, foram dois amistosos de meio tempo cada um, né? A preparação só para a pré-temporada, agora hoje não, hoje é um jogo oficial e de competição Certo, obrigada, Luiz Amigo Bob Faria, comentarista do Sport TV e da Rede Globo Boa noite, Bob, chegamos à Copa Sub-Nazio com um grande clássico na primeira rodada O Atlético joga em casa em frente ao Flamengo, qual a sua expectativa, Bob? Boa noite, Luiz, boa noite para você em casa A expectativa é de um grande jogo, como sempre é Atlético contra Flamengo, essa rivalidade histórica É claro que o Atlético tem um time mais entrosado, porque praticamente não mudou peças desde o ano passado O treinador está fazendo apenas adaptações em posicionamento, como hoje, por exemplo, com Giovani mais pelo lado e o Dátalo jogando pelo meio E o Muricy está ainda tentando descobrir a melhor forma do Flamengo jogar O Muricy disse ali, olha, os outros jogos foram amistosos de um tempo apenas e tudo mais, agora o jogo é para valer Então agora o jogo é para valer, esquece-se os resultados que o Flamengo teve nesses dois amistosos E vamos ver como é que o time se comporta hoje, depois dessas observações que fez o Muricy Aí a última corrente dos jogadores do Atlético O Atlético está invicto, está 100% na temporada, derrotou o Schalke 04 da Alemanha e o Corinthians pelo torneio da Flórida E aí Emerson Sheik, mais uma vez, com a camisa do Flamengo, começando o ano com a camisa do Flamengo Ano passado ele começou no Corinthians Vamos para o primeiro tempo, saída do Flamengo Lembrando que os primeiros colocados dos três grupos avançam às semifinais, assim como o melhor segundo colocado Esse é o regulamento, estamos com o grupo C da Copa Sul-Minas-Rio Saída do Flamengo no primeiro tempo Vamos ver se o Guerreiro desencanta, Guerreiro vem de um longo jejum Foi a grande contratação do Flamengo no ano passado, teve um início muito bom na Gávea Caiu muito de rendimento William Arão, bola rolando, começam as emoções do primeiro tempo Juan trabalhando na esquerda com o Jorge, são os primeiros movimentos E o Atlético já vem para cima do Flamengo apertando na saída de jogo Leandro Donizete volta o lance De novo Leandro Donizete, primeira posse de bola do Atlético São os primeiros movimentos, Thiago trabalhando com o Douglas Santos Faz barulho, canta alto, canta bonito O torcedor do Atlético está se reencontrando com o time E já temos um público muito bom nesse momento aqui no Mineirão Torcedor com saudade do futebol Giovani Augusto Tenta a jogada, tentativa ali para o Dátulo E por via das dúvidas o Jorge cabeceou para trás É escanteio para o Atlético Abrando para o Atlético, hoje não tem o Jamerson Mas é muito forte no jogo aéreo O Leonardo Silva ganha muitas bolas no alto Especialmente o Leonardo Silva O Thiago não participou tantas vezes assim do time O Ed Carlos está mais entrosado nesse tipo de jogada Mas o Thiago é alto também Cobrança de escanteio, a bola vem abrindo Toque de cabeça, olha aí a cabeçada Explodindo no travessão do Paulo Vítor O Dátulo está reclamando A cabeçada foi justamente do Thiago Veja mais uma vez Thiago ganha no alto A bola explode no travessão É tiro de meta Olha o jogo aéreo do Atlético funcionando Lembrando que o Aguirre não conta com o Erazo Com o Cassares e com o Yuri Eles não estão inscritos A janela não foi aberta ainda Prato São contratações que vêm do exterior Thiago Douglas Santos Rafael Carioca trabalhando com o Leonardo Silva O Atlético começa pressionando o Flamengo Já mandou uma bola no travessão Temos dois minutos no primeiro tempo Thiago De novo Douglas Santos Tentativa de lançamento aqui na esquerda Com o Giovanni Augusto Rodinei Volta o lance E o Wallace ganha o tiro de meta Para Paulo Vítor Vamos confirmar as opções no banco Logo no início do jogo O Atlético tem no banco Wilson Ed Carlos Mansur Lucas Cândido Eduardo Dodô e Pablo São as opções Do Diego Aguirre Daqui a pouquinho a gente confirma O banco do Flamengo Rodinei Flamengo vai apresentando novidades Giovanni Augusto Por baixo É rivalidade Primeira rodada Da Copa Sul Minas Rio Para você William Arão Volta o lance Juan Veio do Internacional Para o Flamengo O Juan subiu Ao time principal do Flamengo Com apenas 17 anos São quase 250 jogos Com a camisa do Flamengo É muita coisa 247 Se não me engano 248 Para ser mais preciso Com 116 vitórias Thiago tocando Com Leonardo Silva Leandro Donizete Zero Atlético Zero Flamengo Aqui no Sport TV Douglas Santos A bola saiu Posse de bola Para o Flamengo Flamengo ainda não venceu No ano Perdeu para o Ceará Nos pênaltis Empatou por 3 a 3 No tempo normal E perdeu para o Santa Cruz Por 3 a 1 Mas como o Muricy falou Fez muitas modificações Jogou com o time Apenas no primeiro tempo Tentativa para o Rodinei Guerreiro Bola equada Para o Léo Silva Gira Manda para frente O Flamengo agora Adianta seus jogadores William Arão Rodinei Trabalhando com o Gabriel Pela direita Teve uma pancada Ali por baixo Um toque Que a assistente Entendeu que foi falta Do Thiago O Marco Rocha Está dizendo que não Mas ele chegou por trás Ali A gente vai ver Daqui a pouquinho No replay O Thiago falou Foi na bola É não Ele faz uma carga Lá no corpo Derrubado o Gabriel Aí meu ombro No ombro Falta marcada A favor do Flamengo Preocupação Para o Vitor O Flamengo Tenta no jogo aéreo Cruzamento Na entrada Da pequena área Bola desviada De cabeça Sai em escanteio Para o Flamengo O banheiro do Flamengo Está repetindo O time do empate Com o Ceará Por 3 a 3 Vai o peruano Guerreiro Ex-jogador Do Corinthians Escanteio para o Flamengo A cobrança Vem na direção Do Wallace Ele sobe Léo tira Bola na entrada Da grande área Rodinei Esse é Márcio Araújo Voltando o lance O Atlético aperta O Flamengo erra Morici orienta Morici está aqui Na beira do gramado Gesticulando Possa de bola Para o Atlético Reposição veloz Para Jesus Dátulo Cai o argentino Dátulo gosta De jogar bem Contra o Flamengo No último campeonato brasileiro Ele fez um lindo gol Em cima do Paulo Vitor Cai o Dátulo Você vê agora Lucas Prato E ainda a respeito Da negociação Do Jemerson Com a saída Do Jemerson Muito provavelmente O Prato Está garantido no ano Ah sim O Atlético Estava nessa expectativa De negociar Um dos dois jogadores E estava fazendo Todo o esforço Como de fato fez Para manter O Lucas Prato Porque está difícil De arrumar uma reserva Com o Lucas Prato Imagina Outro para jogar No lugar dele O titular E já tinha contratado Já contratou O Erazo Para ser O zagueiro Que vai ficar No lugar do Jemerson Paulo Guerreiro Perdeu a bola Gira na boa Marcos Rocha Gira bonito A torcida gosta Mas da Marcos Rocha Passou pelo Sheik Levantou a cabeça Procurou alguém Patrick Que disparou na direita Juan recua Bola para Paulo Vitor Lembrando que o Erazo Com passagem Ele se mexe muito mais Que é mais ou menos O que o Guerreiro faz Ou tenta fazer Ali no time do Flamengo Também Só que não está funcionando No caso do Guerreiro Não está funcionando Bola para Marcos Rocha Torcedor continua chegando O público está melhorando Aqui no Mineirão E já é muito bom Patrick Toca na frente Tentativa para o Dátulo Juan por baixo Ganha o experiente Zagueiro do Flamengo Lateral para Dátulo Lateral para o Atlético Daí o Juan E você vê Lucas Prato Marcado pelo Wallace Por enquanto 0 a 0 Mineirão Recebendo um grande clássico Do futebol brasileiro William Arão Emerson Sheik Chamando o capitão Wallace Primeiro tempo Oito minutos Rodinei Sheik Tentando a jogada Com o William Arão Toque de calcanhar Aqui do Giovanni Augusto Possa de bola Para o Flamengo Everton Na linha de fundo Tem cruzamento Desvia Victor tenta evitar a saída Quando a saiu É escanteio Apesar de todo o esforço Do Victor É escanteio Para o Flamengo Lembrando que o Flamengo Não tem hoje O Kaique Sofreu uma lesão Nas férias Ederson e Nixon Estão em recondicionamento Físico Alan Patrick Mancoejo Ainda em situação Irregular Lá vem o William Arão Tem cruzamento Gabriel tenta na entrada Da área Jorge para trás Lá vem o Patrick Atrás da bola Márcio Araújo Chamando o Paulo Victor Daqui a pouquinho Confirmo para você As opções Do Banco do Flamengo Rafael Carioca Giovanni Augusto Levantando a torcida Bonito lance Ainda ele Faz o toque Leandro Donizete Giovanni Augusto De novo Leandro Donizete Marcos Rocha Leandro Donizete Tentativa de tabela Marcos Rocha Na briga com o William Arão Bola do Flamengo Jorge Shake Everton Vai para Rodinei Torcida vai Lá vem o Flamengo Na velocidade Everton pediu E recebeu na direita Guerreiro se apresenta Bola vem para o Shake Rodinei Rodinei Emerson Tentativa de tabela Bola na linha de fundo Para o Rodinei Tem carrinho E tem escanteio Ainda há pouco Tivemos uma cobrança legal De escanteio do Flamengo Numa bola curta Para o William Arão É a defesa do Atlético Ficou posicionado Esperando uma bola Que viria pelo alto E a jogada ensaiada Do Flamengo Deu certo Pelo menos o toque Depois na sequência Não deu Escanteio para o Flamengo Cruzamento na entrada Da pequena área Guerreiro bateu de primeira Olha o contra-ataque Lá vem contra-ataque Massa Araújo Foi driblado Dato o acelerou Ainda o argentino Ganhou Prato pediu O ataque é perigoso Prato olha o cruzamento Olha o gol Perdeu o jogo Giovani Augusto Uma chance incrível Jogada perfeita Do Atlético Contra-ataque De Almanac Bola de pé em pé Do Dátulo para o Prato O Prato colocou Giovani Augusto Sem goleiro É escanteio Para o Atlético Dátulo na cobrança Zero Atlético Zero Flamengo Batendo o argentino Dátulo Bola vem na segunda Trave Léo de cabeça Tiro de meta Vamos confirmar O banco do Flamengo Estão no banco Do Flamengo Alex Muralha César Martins Chiquinho Pará Jonas Jajá Canteiros Marcelo Cirino E Douglas Bajo Faz barulho Vamos ouvir também A torcida do Atlético Torcedor recebe O Atlético No Mineirão Paulo Guerreiro Everton Everton Canhoto aperto Aqui pela direita Consegue a devolução Para o peito Do Sheik Saiu com o balutu Do Emerson Sheik Sport TV Somos todos campeões Vivo Planos com a maior cobertura Pega a Giga bem Daqui a pouquinho Você vai rever O contra-ataque Do Atlético Chance claríssima Perdida Pelo Giovanni Augusto Sai jogando O Thiago Douglas Santos Rodinei Guerreiro Rafael Carioca Leandro Donizete Sai jogando De forma perigosa Ali pelo meio Sobra dele Douglas Santos Um detalhe curioso Cada vez mais corriqueiro No futebol brasileiro Jogadores quase todos Estão com o GPS Os clubes vão monitorando As distâncias Muito interessante Eles têm embaixo Da camisa um GPS É Não é exatamente Como o GPS Que as pessoas têm No carro No telefone Ele é um coletor De dados Na verdade Perfeito Nada como o homem Que conhece informática Para esclarecer direitinho E usar os termos Correntes Não é o caso É que como está na moda O negócio da análise De desempenho Esse equipamento Ele manda Em tempo real Para os computadores Dos preparadores físicos O quanto O jogador Percorre A velocidade média A posição Que ele fica mais tempo No campo E tudo mais Mas Vai tudo Para o computador De análise Lá do Do preparador físico Como você viu O entendimento bem marcado De Lucas Prato Bom corte ali Do Giovanni Augusto Dátulo Boa bola Para o Patrick Nas costas da marcação Patrick dispara Pela ponta direita O último toque Do Jorge Patrick gostou Do lançamento Você sabia que o Sport TV Terá 16 canais Em HD Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 Bom demais né Aqui você não perde nada Das Olimpíadas Sport TV Somos todos campeões E as Olimpíadas vão Bombar em 16 canais É escanteio Lá vem o jogo aéreo Do Atlético Dátulo na cobrança Na direção do Léo Ele subiu É tiro de meta Mais uma vez Os zagueiros do Atlético Levam vantagem No jogo aéreo Segunda vez Em 14 minutos Vamos mostrar o contra-ataque Olha aí Dátulo Prato pediu na direita O Dátulo Se reequilibrou Permaneceu no lance Ficaram 3 contra 3 O Prato falou Faz Giovanni Sensacional A presença do Gabriel Gabriel acompanhou A jogada inteira Bob É o detalhe é que No início da jogada O Márcio Aroujo Tentou segurar o Dátulo Tentou se jogar nele E acabou perdendo a passada E isso ilustra bem Aquilo que a gente está falando Do posicionamento do Prático Exatamente o centroavante Que fica dentro da área Esperando bola Ele puxou o contra-ataque Ele estava na função De atacante E o Giovanni Fazendo a função Do centroavante Douglas Santos Jogador já convocado Para a seleção brasileira Zero Atlético Zero Flamengo Sport TV Somos todos campeões Caixa Colocando as pessoas Em primeiro lugar Leandro Donizete Marcos Rocha Faz o toque Patrick De novo Marcos Rocha Giovanni Augusto No peito Na grama Douglas Santos Rafael Carioca Faz o levantamento Para o Patrick Está batendo Paulo Vitor Bob Faria Paulo Vitor Ou Alex Muralha Essa é uma dúvida Que o Muricy tem Olha Eu acho O Alex Muralha Um grande goleiro Foi um dos melhores Foi um dos melhores Do campeonato Passado Se destacou Tem personalidade Tem agilidade Acho que é uma briga Boa Boa Aí no gol Do Flamengo O Muricy vai Obviamente Ouvindo também Os seus treinadores De goleiro Saber quem é Que se sai melhor A gente diz Ah falhou aí Nos amistosos E tudo mais Mas eu acho Que isso não tem Que ser levado Em consideração Nesse momento Não Dê-se a chance Para os dois E aí Nesse início De temporada Ele vai definir Quem é Que vai por último Eu gosto muito Do Muralha Acho um grande goleiro E acho que está Numa grande fase Douglas Santos Faz a proteção É tiro de meta Para Vitor Luiz Você já deve ter Reparado Olha o cabelo Do Alex Muralha É Cheio de estilo Você já deve ter Reparado Que o Flamengo Praticamente Só ataca Pelo lado direito Isso porque A marcação Do lado esquerdo Da defesa Do Atlético Está um pouco Comprometida Com a inversão De posicionamento Do Dátulo Com o Giovani O Dátulo marca Mais pelo lado esquerdo Porque ele ajudaria Mais o Douglas Como quem está ali É o Giovani Então está mais fácil Para o Flamengo Jogar por ali Atlético e Flamengo Estão reeditando Hoje Uma das semifinais Da Copa do Brasil De 2014 Foi uma virada Histórica do Galo Uma grande vitória No Maracanã O Flamengo Fez 2 a 0 Aqui 4 a 1 No Mineirão O Flamengo Chegou a fazer 1 a 0 O Atlético Naquele momento Encontrava Ou reencontrava Essa identidade De time guerreiro De time das viradas Shake Rodinei 0 a 0 Atlético e Flamengo Wallace Voltando com Paulo Vitor Primeiro tempo 18 minutos De um bom jogo Bob Faria Bom jogo Vejo dois times Bem colocados Dentro de campo O Flamengo Usando mais Como já falei Esse ataque Pelo lado direito A bola quebrada Quando sai do goleiro Não está saindo Jogando muito Não E o Atlético Girando mais A bola no meio De campo O Atlético Teve a oportunidade Ou as duas Oportunidades Mais claras Uma que é o Giovani Outra cabeçada Do Thiago E o Flamengo Se arriscou Bastante ao ataque Mas ainda não teve Aquela chance Clara de gol Aí o lance Guerreiro Léo Silva O Léo Já se levantou Sim Vamos à informação Maurício Um pouco agitado Aqui reclamando Que o Flamengo Está prendendo muito A bola Aqui no campo De defesa Que é o time E mais para o ataque Patrick Erra o passe Para o Dátulo Wallace Tenta o Atlético Mais uma vez Com o Giovani De cabeça Com o Dátulo Marcado por dois William Arão E Dátulo No bate e rebate A bola sai pelo lado E a posse de bola Para o Atlético O Atlético Venceu os últimos Quatro jogos Que fez contra o Flamengo Aqui em BH Por enquanto 0x0 Rafael Carioca Para você Sempre transmissões Especiais No Sport TV Lucena Machado Karim Duarte No gramado Comentários de Bob Faria Você ligado No grupo C Da Copa Sul Minazinho Patrick Marcos Rocha Leonardo Silva Giovanni Augusto Dátulo Sobra de Everton Wallace De primeira A bola está longa Demais para o Guerreiro Sai do gol Vitor Acho que o Muricy Está reclamando Reflete diretamente No futebol do Guerreiro Porque se o Flamengo Prende mais Essa bola Ali na defesa Ou fica com ela Muito travada No meio de campo O Guerreiro está Sempre muito avançado Enfiado lá No meio dos dois zagueiros A bola Sem dizer que não Chega para ele Douglas Santos Rafael Carioca Errou o passo Deu um presente Para o Marcio Araújo Daí para o William Arão De primeira Guerreiro Uma devolução Para o Atlético E olha o espaço Que tem o Dátulo É do jeito que ele gosta Dátulo Abriu Bateu Colocado Falei do golaço Que ele fez Ano passado Teve drible Mas a finalização Foi parecida Foi no gol A direita Da cabine Foi na independência Mas ele tentou Esse tipo de finalização De novo O argentino Dátulo Aqui no Brasil Jogou no Internacional E no Atlético Sai jogando o Alas O Flamengo Continua falando Na contratação De um zagueiro Zagueiro experiente Chegaria para ser titular Tentou o Henrique Do Napoli Que acabou sendo Contratado pelo Fluminense É Tem o Juan Na zaga Se precisar de mais Um zagueiro experiente Tem que ser de mais Um que corra Tá buscando Na Argentina Alguns zagueiros Tá olhando O mercado sul-americano Flamengo William Arão Emerson Sheik Botou na frente Caiu Tiro de meta Sheik pediu Uma falta Heber Roberto Lopes Deu tiro de meta Alguma coisa Não O carrinho Foi por baixo Ali acerta a bola E aí O Sheik Dá aquela Puladinha Esse desequilíbrio Você viu aí Não foi nada Vamos ver de novo Continua achando Que não foi Se fosse Tivesse havido O toque Teria sido fora da área Mas acho que não houve Wallace ganha no alto William Arão Emerson Agora falta Marcada a favor Do Flamengo Voltando aos zagueiros Do Flamengo O Flamengo Tá de olho No Luciano Lojo Do Racing No Alejandro Donati Do Rosário Central E no Vitor Cuesta Do Independiente São três zagueiros Que o Flamengo Tá de olho Juan Buscando o jogo Este é Gabriel Jorge De novo Gabriel Falta em Paulo Guerreiro Falta do Léo Está jogando Wallace Rodinei William Arão De calcanhar Boa tentativa Para o Everton Douglas Santos Rafael Carioca Douglas Santos Thiago pediu Ele optou pelo drible A torcida gostou Está jogando na boa Wallace de cabeça Lucas Prato Vem atrás da bola Juan ganha Sobra do Sheik Que deu um presente Para o Giovani A abertura Para o Patrick Passa com tudo Marcos Rocha Patrick tem a bola dominada Agora sim Ela chega no Marcos Rocha Com a marcação do Jorge Voltou o lance Leandro Donizete Marcos Rocha Tem cruzamento Bola fechada Fácil para Paulo Vitor Mergulhou ali o Prato Está jogando o Flamengo Está jogando o Flamengo Com o William Arão Emerson De novo o William Arão Marcos Araújo Jorge Guerreiro Passa no primeiro lance Briga no segundo Foi desarmado O peruano acredita Último toque De Paulo Guerreiro Bola para o Atlético É que eu acho que ele tocou A mão Na bola Depois pode rever o lance Foi marcada a falta Para o Atlético Toque de mão Exatamente Dátulo Temos 24 no primeiro tempo Atlético 0 Flamengo também 0 Rafael Carioca Para você as emoções Do Grupo C Da Copa Sumo e nasceu Primeira rodada Sport TV Somos todos campeões Fiat Nova Linha Adventure Extreme Está aí a torcida do Atlético Fazendo barulho Aqui no Mineirão Está jogando o Rafael Carioca Cruzamento para o Dátulo Wallace faz o corte lateral A bola chega no Jorge Ano passado o Flamengo Foi buscar o Armeiro Tendo o Jorge Jorge acabou de titular O Armeiro pouco jogou Uma contratação Acabou sendo muito criticada William Arão O Atlético aperta A saída de jogo do Flamengo William Arão Com calma Com personalidade Sai jogando Na sequência Errou Bola tocada Para o Giovani Perdeu o Giovani Augusto Tirou com raiva E o Wallace O Maurício está desesperado Pedindo o time Para sair Ficou na bronca Aqui com o William Arão Também O time está ficando Encolhido Está sendo empurrado Pelo Atlético O Atlético está sabendo Fazer isso E especialmente Aquele setor ali Você falava do Jorge O Jorge está sozinho Cobertura para ele Não tem É que o Marcos Rocha Ainda está meio tímido O Maurício não está Com cara de que está feliz Anda de um lado Para o outro O Maurício Ramalho Já o Aguirre Está mais pensativo Conversou muito Aqui com o pessoal Da comissão técnica Tudo Na língua dele Uruguaio Espanhol Mais difícil de entender Mas estava mais posicionando Uma hora A questão da defesa Pediu uma linha de três Pediu para o Dátulo voltar E fazer uma linha de três Na hora de marcar Emerson Lá vem o Sheik Lá vem o Flamengo Emerson Dois na marcação Ele volta o lance Rodinei De novo Emerson Levantou para o Rodinei Leandro Donizete E aí marcado uma falta Em cima do Thiago O Atlético já bateu Já tem bola em jogo Dátulo Marcos Rocha Primeira rodada Da Copa Sul Minas Rio E o Mineirão Já recebe um público Muito bom Um dos grandes clássicos Da história Do futebol brasileiro Década de 80 Marcada por uma enorme rivalidade Entre Atlético e Flamengo Libertadores de 81 87 Flamengo e Atlético Disputaram aquela semifinal Do brasileiro Jogo do Renato Gaúcho Aqui no Mineirão Enfim Muita rivalidade Lá vem Atlético Tem cruzamento A bola chega No Giovani Paulo Vítor Olha a sobra O ala se tirou Giovani Augusto Finaliza a ótima defesa De Paulo Vítor Mais um bom momento Do Atlético Eu achei que o Dátulo Estava voltando De impedimento Também tive a impressão De impedimento Mas o juiz não deu Mandou seguir Depois a gente vê Que ele foi na bola Lá vem Patrick No mano a mano Cortou para o meio Tentou passar no meio De dois Escanteio para o Atlético Também tive a impressão Depois da finalização Que o Dátulo Estaria impedido Aí a torcida do Atlético Torcedor de olho No telão do Mineirão Por enquanto Tudo igual Atlético 0 Flamengo também 0 O homem das bolas paradas É Dátulo Thiago vai Chegando para tentar A cabeçada Até o Prato Escanteio aqui na esquerda A bola deve abrir Um pouquinho mais Cobrada Bola cobrada Pelo canhoto Dátulo Dátulo Faz a cobrança Vai abrindo Wallace subiu Passou por ele Passou pelo Léo Chega no Everton Shake Não deu em bola Leandro Donizete Mais um corte do Wallace Bob Faria Essa saída de bola Do Flamengo É sofrível Ou está sofrível O Flamengo não consegue Encaixar uma jogada Que passe pelo meio de campo O Atlético vai dominando A partida até agora Jorge faz o corte de cabeça Paulo Guerreiro Tem falta no peruano Fique ligado na Copa Suminas Rio no Sport TV Amanhã 19h30 no horário De Brasília Tem América Mineira E Figueirense Às 9h45 Você acompanha Havaí Grêmio Só aqui no Sport TV Primeira rodada Da Copa Sul Minas Rio Esse é o William Arão Shake Perdeu para o Giovani Está vendo? A bola não passa Pelo meio de campo Dátulo Giovani Augusto Pediu Ela vem com Leandro Donizete Lucas Prato Marcos Rocha Virando o jogo na esquerda Boa bola Douglas Santos Giovani Augusto Saia a tabela Douglas Santos Na linha de fundo Ficou longa Ficou longa Já tinha saído É tiro de meta Para Paulo Vítor EsporteV Somos todos campeões Conecte cá Abre cancelas E muito mais Adquira o seu No Posto Ipiranga Bob Faria Erramos Jorge dava condição A Jesus Dátulo Guerreiro Categoria No peito E Marcos Rocha Ganha o lateral Desde a reabertura Do Mineirão O Atlético Já fez 20 jogos Aqui no estádio Ano passado Foram 9 jogos Com 5 vitórias 3 empates E apenas 1 derrota Leandro Danizete Ela acabou escapulindo Jorge com a sobra Everton Prato Leonardo Silva Rafael Carioca Sai para o jogo Atlético Douglas Santos Foi desarmado Daqui a pouquinho No nosso intervalo Campeão Como foram Os primeiros jogos Da Copa Sul Minas Rio Fred perdeu A cabeça Em volta redonda Foi expulso O atacante Do Fluminense Marcos Rocha Faz o toque Tivemos O Atlético Paranaense Vencendo o Fluminense Em volta redonda Por 1 a 0 E tivemos empate Entre Criciúme E Cruzeiro Daqui a pouquinho Tudo isso No nosso intervalo Campeão Rodinei Caiu Caiu Teve falta Do Giovanni Augusto E Luiz Depois do título Da Copinha Comissão Técnica Do Flamengo Já começou Já começou Essa semana A fazer uma lista De quais jogadores Que podem Começar Essa transição Para a equipe Principal Sempre claro Com cuidado Para não queimar Nenhuma etapa Isso é importante Você sabia Que o Sport TV Terá 16 canais É isso mesmo 16 canais Em HD Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 Aqui você não perde Nada das Olimpíadas Sport TV Somos todos campeões Guerreiro Tentou uma devolução Para o Gabriel O Gabriel Estava desequilibrado Thiago E é tiro de meta Para Vitor Amanhã às nove No Sport TV Tem Superliga Masculina Minas E Campinas Guerreiro Tentou o drible Em cima do Thiago Linda Jogada do Guerreiro Caiu Pediu uma falta O Weber Acompanha a distância E dá Bola para o Atlético Deu sequência Ao lance É aí tem que ver De novo Eu fiquei com a impressão De que O Guerreiro vai Tentar dar de ombro No zagueiro Do Atlético E acaba levando A pior E aí tem que ver O Leandro E o Leandro Donizete Paulo Guerreiro, tentava o Rodinei. Sobra do Sheik. Sheik campeão brasileiro com o Flamengo em 2009. Usa o corpo, protege. Falta agora do Rafael Carioca. Sheik já bateu. Bateu mal. Bateu errado. Tá em jogo. E a bola fica com o Douglas Santos. É, aí a parte emocional já começou a ficar prejudicada. Sheik já tá perdendo a cabeça, tá se desconcentrando do jogo. E é um jogador experiente demais pra fazer esse tipo de coisa, né? Patrick. Leandro Donizete. Zero Atlético, zero Flamengo aqui no Sport TV. Giovani Augusto. Gira, procura alguém. Trabalha com o Douglas Santos. Ótimo levantamento pro Giovani Augusto. A bola fica mais pro Paulo Vitor. Volta a cantar mais alto a torcida do Galo. Você escuta no Sport TV o torcedor do Atlético. Mas lá vem o Flamengo com o perigo. Everton no cruzamento. Léo, olha o Guerreiro chegando. O Vitor sai bem do gol. Patrick. Daí pra Leandro Donizete. Tirada de jogo aqui na esquerda. Douglas Santos. Dátulo. Rafael Carioca. Dátulo foi desarmado pelo Gabriel. Categoria do Rafael. William Arão na raça. Ficou sentindo. Lá vem o Flamengo. O ataque do Flamengo é muito perigoso. São três contra três. Gabriel. Sheik pediu. Tem cruzamento pro Guerreiro. Bola longa demais. Cruzamento ruim. Lateral pro Atlético. Maurício, você vai ter um negócio ali do lado do campo. Foi uma das poucas oportunidades em que o Flamengo chegou com superioridade numérica ao ataque. Poderia ter caprichado um pouquinho. Foi um lance muito bom do Sheik buscando essa bola do meio de campo. Continua o domínio do Atlético. O Atlético varia mais o jogo, né, Luiz? Sai pelo lado esquerdo. O Giovani toca. Vamos ver aquele lance. Thiago e Paulo Guerreiro. É. Não é falta. É lado a lado, né? Um pra cada lado. Os dois fizeram carga. O Atlético varia mais o jogo do que o Flamengo. O Flamengo insiste muito nessa jogada pelo lado esquerdo. Não consegue criar ou abrir um espaço ali pelo meio de campo. O time tá muito limitado por ali. O Atlético varia mais as jogadas. Especialmente com o Giovani, o Dátolo e o Patrick lá pelo lado direito. Juan. Forçou demais o lance. Juan tem a sobra recuando com o Paulo Vítor. Está jogando Jorge para o Flamengo. Março Araújo. Olha o espaço. Lá vem o Flamengo. Everton pediu. Jorge trabalha com o Gabriel. Rafael Carioca. Buscando o jogo, o Giovani Augusto trabalha com o Leandro Donizete. Zero Atlético, zero Flamengo aqui no Mineirão. Por ser ligado no Sport TV. Um grande clássico do futebol brasileiro abrindo a Copa Sul-Minas-Rio. Estamos na primeira rodada. Lembrando que daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão você vai ver como foi a vitória do Atlético Paranense sobre o Fluminense. E como foi o empate entre Criciúma e Cruzeiro. Shake. Março Araújo. Wallace voltando o lance com o Março Araújo. Atlético dá algum espaço. O Flamengo sai jogando sem pressa. Everton. Jorge pela esquerda. Everton cai pela esquerda. Pede e recebe. Leandro Donizete no carrinho, travando o cruzamento. Flamengo ganha o escanteio. Everton fica sentindo. Everton anunciou essa semana que vai ficar no Flamengo. Tem contrato até o fim de 2017. E não vai sair. Aí o William Arão. E você volta a ver a festa que faz a torcida do Galo. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Um grande clássico. Muita rivalidade. Atlético e Flamengo aqui no Mineirão. Lá vem Flamengo buscando seu primeiro gol. Cruzamento. Thiago tira de cabeça. O William Arão subiu. Raspou na bola. Gabriel. Juan. De novo o Gabriel. Bom lançamento à frente para o Jorge. Na linha de fundo tem cruzamento para o William Arão. Subiu. Guerreiro ajeitou. Bateu para o gol. Bateu mal. Thiago tirou. Marcos Rocha na sequência aliviando. Flamengo começa a aparecer com mais perigo no ataque. E justamente variando essa jogada. Trabalhando a jogada lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Aproveitando as costas do Marcos Rocha. Por ali conseguiu mais espaço para jogar. E acorda a torcida do Flamengo. Gabriel na linha de fundo cruzamento para o Guerreiro. Thiago. Shake. Ainda Emerson com categoria. Domina. Vem para a entrada da área. Bateu para o gol. Longe. Sport TV. Somos todos campeões. Skoll. Skoll Summer House. Aperte on e aproveite. Esse é Giovanni Augusto. Levantou na entrada da grande área. Estava valendo o lance. Sem o Patrick não foi na bola. O assistente não levantou a bandeira. É. Teria errado, né? É que eu acho que também na hora que ele vê que o Patrick sai da bola. Sai. Não busca o jogo. Aí também que segue o lance. A dinâmica, né? Muricy agora acertando ali o posicionamento do Wallace e do Rodinei que estavam lá do outro lado. Thiago tira de cabeça. Rodinei. Leandro Donizete. Rafael Carioca. Marcos Rocha. Vem o Atlético para o ataque. Patrick. Para cima da marcação do Jorge. Ainda Patrick. Tem cruzamento para ninguém. Bola para o Rodinei. Acabou chegando aqui na esquerda. Giovanni Augusto. Para cima do Rodinei. Rodinei tira. Tirou mal. Deu um presente para o meio. Dátulo. Lá vem o Atlético. Rafael Carioca. Esse é Marcos Rocha. Levantou a cabeça. Bateu para o gol. É tiro de meta para Paulo Vitor. Acabou a saudade. Os estaduais já vão começar e só no Premiere você vê os jogos exclusivos dos principais campeonatos do país com todos os clássicos ao vivo. E quem assina ainda assiste a tudo pelo Premiere Play no seu smartphone, no tablet ou no computador. Assine já. Leandro Donizete. Temos 43, primeiro tempo de jogo, Marcos Rocha. Grupo C, Copa Sul-Minas-Rio. E um clássico bombando aqui no Mineirão. Atlético e Flamengo vão empatando. Daqui a pouquinho no nosso intervalo campeão. A vitória do Atlético Paranaense sobre o Fluminense em volta redonda. Prato perdeu para o Juan. Esse é o Guilherme Arão. Trabalhando com o Gabriel. Rodinei. Gabriel. O Wallace pode voltar com o Paulo Vitor. Faz a opção pelo Juan. Está jogando na troca de passes o Flamengo. William Arão. Rodinei. Gabriel. Márcio Araújo. Wallace. Shake. Wallace são dois ex-jogadores do Corinthians. William Arão também já foi jogador do Corinthians. Arão foi campeão da Série B ano passado pelo Botafogo. Emerson Shake. Tentativa na entrada da grande área com Everton. Sobra com Leandro Donizete. Patrick. Patrick se atrapalha um pouco. Ganha. Se reequilibra. Vem para cima do Jorge. Prato e Juan. Saiu a bola. Lateral para o Atlético. Quando o Everton Roberto Lopes apita o fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. 45. 0 a 0. O nosso cronâmico ainda faltavam 10 segundos. Ansioso o seu Everton. Fim do primeiro tempo. Grupo C da Copa Sul. Minasio. Esse é o nosso intervalo campeão. Daqui a pouquinho. A vitória do Atlético Paranaense sobre o Fluminense. Fred perdeu a cabeça. Foi expulso. Criciúma e Cruzeiro empataram por 1 a 1. Jogadores vão deixando o gramado. Luciana Machado e Karen Duarte estão aguardando a saída dos jogadores. Giovana Augusto já está aqui. Teve duas oportunidades do gol. O que faltou ali naqueles dois momentos para conseguir marcar? Eu acho até que eu finalizei bem. Eu acho que aí tem mérito do jogador do Flamengo. E por ter tirado a bola ali no primeiro gol. Eu fiz o certo. Bati a bola forte. Eu acho que ele teve a felicidade de dar o carrinho e tirou a bola. E no segundo. Na segunda oportunidade. Paulo Vito foi bem. A bola estava a marcha para o jogador do Flamengo. Consegui fazer um esforço a mais. Consegui pegar na bola. Mas não foi do jeito que eu queria. Mas eu acho que a gente está fazendo um grande jogo. A lente do início de temporada. Então os caras estão um pouquinho ainda sem ritmo de jogo. Os times ainda não estão voando. Cansaram um pouquinho do meio para o fim do primeiro tempo. Exatamente. A intensidade do jogo diminuiu um pouco. Agora, o Atlético se mostrou mais... Variando mais o jogo. Mais entrosado, obviamente. E o Flamengo com muitas dificuldades. Especialmente nessa saída de bola. O Flamengo só sai com o Wallace. Pelo lado direito. Então aí já tem alguma coisa errada. Tem que sair. Tem que ter um pouquinho mais de alternativas. O Atlético começou já fazendo pressão. Botando bola na trave. Uma jogada manjadíssima do Atlético. Que é aquele escanteio. Com os zagueiros chegando para cabecear. A gente já está vendo aí algumas boas oportunidades. E esse contra-ataque que você está vendo aí foi a grande oportunidade do Atlético. Nessa movimentação. Você vê que o Márcio Araújo tentou parar o Dátolo. Não conseguiu. Foi ali pela direita o Lucas Prato. E o Giovani estava ali na posição de finalizar. Acabou sendo barrado. E médio para o jogador do Flamengo. Que conseguiu tirar essa bola. Gabriel apareceu em cima da hora para fazer o corte. O Atlético esteve mais perto do gol. Como a gente viu. E variou mais jogadas. O Flamengo tentou muito a jogada pelo lado direito. Lado esquerdo da defesa do Atlético. Portanto. E isso praticamente não funcionou. Acho até que é aposta. Porque ali está o Giovani Augusto. Em vez de estar o Dátolo fazendo essa dupla de marcação. Quando o time se recompõe. Mas não funcionou. Teve algumas oportunidades quando buscou o lado esquerdo. Seu ataque o Flamengo. Ali conseguiu chegar em algumas oportunidades. Então você está vendo que as principais oportunidades do jogo. Vieram realmente do ataque do Atlético. E o Flamengo sofre nessa transição. Ou com a bola quebrada. Ou com essa bola que não trava no meio de campo. Sempre na saída do Wallace por ali. E o Atlético varia mais como eu já disse. Você mexeria nos times agora para o segundo tempo? Eu acho que é uma boa oportunidade para os treinadores. Darem ritmo para os seus jogos. Para os seus jogadores. Agora. Acho que o Muricy não está nada feliz. Especialmente com a forma como o Flamengo faz essa transição. A bola não chega para o Guerreiro lá na frente. O Sheik está tendo que voltar demais também. Não consegue fazer essa dupla ali com o Everton. Quer dizer. A coisa acaba não funcionando bastante. Então ele deve ter algumas possibilidades no banco. Para tentar deixar o time um pouco mais ágil. O time do Atlético não precisa mexer não. Acho que a coisa está funcionando muito bem. Cara em Guate. O Flamengo já voltou. O Flamengo voltou sem mudança, Luiz. Nada ainda do Atlético nesse segundo tempo. É aquela clássica espera dos primeiros minutos do segundo tempo. Para tentar ver se a conversa de vestiário. Se o posicionamento pode ser acertado. Se uma outra alternativa foi criada pelo treinador ali. Para o time sair jogando com um pouco mais de qualidade. Parar de perder essa bola no meio de campo. Que é o grande problema que tem o Flamengo. O Flamengo não troca passe no meio de campo. No terceiro passe a bola já é do adversário. E na bola quebrada. Que a gente chamou. Na segunda bola também não. Porque o meio de campo do Atlético é mais alto. Então vamos ver o que o Muricy conversou aí no vestiário. Como eu disse. O Atlético está inteiro no jogo. Teve mais intensidade. Perdeu as oportunidades. Mas fez gol. Um detalhe interessante. Jogadores jogam com a meia cortada. E aí bota o ali. Está dura. A fita preta acaba segurando a meia. É. O detalhe é que isso aí tem que ser da cor do meião. Ou tem que combinar com o uniforme. Então o juiz vai achar ruim. É o caso aí com a atadura preta. Muito bem. O Atlético volta agora para o segundo tempo. Luciana Machado. Não tem mudança nenhuma não? Não, nada não. Cadê o Dátulo? Está faltando ele. Voltando aí. Leandro Donizete entrando rapidão no gramado. Nem quis conversar há muito tempo. E o Dátulo voltando aqui correndo também. Vamos ver se dá tempo de dar uma palavrinha com ele. Dátulo. O que o Aguirre falou para vocês nesse intervalo? Ele mudou alguma coisa? O jeito de jogar? A postura? A gente tem que continuar fazendo a mesma coisa. Tentar matar o jogo. Tentar fazer o primeiro gol. Depois a gente tem que matar o jogo e tem que continuar jogando bem. Muito obrigada, Luiz. Voltam os dois times para o segundo tempo. Bob Faria. Instruções um tanto genéricas, digamos assim. Mas na verdade, para o Trey, é claro que ali ele não vai dizer tudo o que o treinador disse no vestiário. Mas eu acho que basicamente o time se comportou bem. Teve as principais oportunidades. O time do Atlético desmatar o jogo é aproveitar melhor a finalização, né? Saída do Atlético no segundo tempo. Você é ligado no Sport TV com o Grupo C da Copa Sul-Minas-Rio. Lembrando que estão no Grupo C América Mineiro, Atlético Mineiro, Figueirense e Flamengo. Começa o segundo tempo. Leonardo Silva trabalhando com o Marcos Rocha. São os primeiros movimentos aqui no Mineirão. Mineirão recebe um público muito bom para esse jogo entre Atlético e Flamengo. Douglas Santos. Voltando com o Thiago. Leonardo Silva. Marcos Rocha. Daí para o goleiro Vitor. Guerreiro aperta na marcação. O Atlético não quer sair jogando com um chutão. Chama atenção para um detalhe curioso. Os Gandulas não voltaram do vestiário no intervalo. Voltaram agora, depois de todo mundo. Teve até uma bronca aqui do funcionário da Federação Mineira por causa disso. A palestra no vestiário foi mais longa, um pouco. Mais detalhada para os Gandulas. Está começando agora o segundo tempo. Você é ligado no Sport TV. Bola para Guerreiro. Thiago tira de cabeça. Saiu. Lateral para o Flamengo. Esse é Everton de costas para a marcação. Tentou ajeitar para o Willian Arão. Everton de piquinho. Tocou para o lado. Emerson Sheik. Pensou na jogada. Trabalha com o Jorge aqui na esquerda. Tem cruzamento. Boa bola. O chute do Everton. Travado. Chegou na boa. Leonardo Silva. Flamengo vem para cima no início do segundo tempo. Está aí o Léo Silva. Cobrança de escanteio para o Flamengo. Bola na entrada da pequena área. Olha a sobra. Chute por baixo. Vitor faz grande defesa. Foi buscar no cantinho. Vitor fica sentindo o quadril. Mais um escanteio. Acorda a torcida do Flamengo no Mineirão. Veja. Sobra na entrada da área. Chute por baixo. Everton chutou no cantinho. Vitor buscou. De novo a finalização do Everton. Grande defesa do Vitor. É escanteio para o Flamengo. Mais um. Bola na direção do Juan. Thiago tirou. Pegou no peito do Dátulo. Sheik. Esse é Márcio Araújo. Estica a bola na direita. Giovani Augusto. Gira. Manda para frente. Tentando o Dátulo. Lutar mais para o Juan. Daí para Paulo Vitor. Com calma ele chama o William Arão. Gabriel. Sheik. Jorge. O Flamengo começa atacando mais pela esquerda. De novo o Emerson Sheik. Tem cruzamento na direção do William Arão. Leandro Donizete tem a sobra. Gira na frente do Gabriel. Dá um presente para o Sheik. Daí para o Gabriel. Lá vem Flamengo. Guerreiro. Emerson. William Arão. Adiantou demais. Perdeu a dividida para o Rafael Carioca. O Flamengo começa buscando mais o ataque no segundo tempo. Três minutos. Marcando mais pressão, né? Olha o Everton. Domina. Domina. Faz o toque para o William Arão. Leandro Donizete. Jesus Dátulo. De novo o Leandro Donizete. Patrick. Lá vem Guerreiro. Lá vem Flamengo. Boa bola para o Jorge. Na grande área. Faz o toque. Ele tentava o Guerreiro. Podia até ter finalizado o Jorge. Tentou uma devolução para Paulo Guerreiro. Está o garoto Jorge. Mais um escanteio para o Flamengo no segundo tempo. O Flamengo começa pressionando. Dátulo na marcação. Você viu ali o Thiago. Gabriel batendo o escanteio. Canta alto a torcida do Flamengo. Vitor no alto. É dele. Boa saída de São Vitor. E o Atlético tenta uma reposição veloz. O Atlético acelera. O Patrick pede na frente. Jogada passa pelo Dátulo. Douglas abre na esquerda. Cruzamento do Marcos Rocha. De cabeça para o meio. Para o peito do Patrick. Ele gira. Bateu. Olha a sobra. Marcos Rocha mal. Prato acredita. Lá vem o Atlético. Prato no cruzamento. Juan tirou. É escanteio. É escanteio. Acorda a torcida do Atlético no Mineirão. Aí a torcida do Galo. Zero Atlético, zero Flamengo. Cobrança de escanteio. A bola passa por todo mundo. Paulo Vitor. Também está procurando alguém. O Flamengo estava todo atrás. Paulo Vitor não tem para quem fazer a reposição. Achou uma boa bola. Guerreiro. Daí para Rodinei. Faz o cruzamento na direção do Emerson Sheik. Ele toca de cabeça por meio para o Gabriel. Rafael Carioca atira. Lucas Prato. Chamando o Marcos Rocha pela direita. Dátulo pede na esquerda. Prato pelo meio. Lançamento forçou demais. Mas ele tinha o Giovani aqui na direita. Estava livre o Giovani Augusto. Lá vem Everton para a entrada da grande área. Guerreiro. Ganhou. Ainda Guerreiro na briga ali com o Douglas Santos. Marca da falta do Guerreiro. É, ele dá falta do Guerreiro. Até tentou sair jogando rápido. Mas como ele estava lá dando a bronca. Falta tudo. Não está valendo nada. Lembrando que no sábado o Flamengo joga contra o Boa Vista em Edson Passos. A primeira rodada do campeonato carioca. O Atlético até o momento está 100% na temporada. Venceu o Schalke 04 da Alemanha. Venceu o Corinthians pelo torneio da Flórida. O Patrick toca no meio. Dátulo. Schalke perdeu a dividida. A bola do Atlético. A bola de Marcos Rocha. E ele tem espaço pela direita. Lá vem Marcos Rocha. Prato pediu. Tem cruzamento. Por baixo ele buscava ali o Giovani Augusto. O Atlético estreia no Campeonato Mineiro contra o Uberlândia. No domingo às 19h30. No Parque do Sabiá. Cobrou-se descanteio. A bola vem abrindo. Sempre a tentativa do Léo. Briga na entrada da grande área. Sobra de Gabriel. Sobra do Flamengo. O Everton está caído. O Everton parou o jogo. Está o Everton caído. É. Eu achei que o falta do jogador do Atlético. O Everton não deu. Entrou meio que de sola. Depois a gente vai ver o replay. Vamos dar uma olhada. Olha lá. E pegou. É. Isso daí é falta. O Everton mandou seguir o lance. E agora vai dar sequência com o balão ao chão. Nós tínhamos até o final do dia de ontem. 20.456 ingressos vendidos. O público acabou ficando bastante bom aqui no Mineirão hoje. Está jogando o Juan. Wallace. Você é ligado no Sport TV. Ligado nas emoções do Grupo C da Copa Sul-Minas Rio. Lá vem Flamengo. A bola não chega no Guerreiro. Rodinei errou o passe. Thiago. Patrick. Dátulo. Leonardo. Marcos Rocha. Giovanni Augusto. De novo Marcos Rocha faz a devolução para o Giovanni Augusto. Vem para a entrada da grande área. Procura alguém. Dátulo. Giovanni. Dátulo. Douglas Santos deixando com o Patrick. Tentou uma devolução por cima. O Alas se atento na cobertura. Lembrando que o Gêmeo é Sui. Poderia jogar hoje. Parece que foi negociado. O Lequipe anuncia a venda dele para o Mônaco. Luiz. Sim. A informação do presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, é que ele viaja amanhã. E só depois que realmente assinar o contrato lá, o Atlético vai dar como fechada essa negociação. De acordo com o presidente, realmente o Lucas Prato não vai ser vendido nessa janela. Fica pelo menos até o fim da Libertadores. Donda Santos. Vem para cima da marcação. Bateu na direção do gol. Quase soltou de forma perigosa ali o Paulo Vitor. O desejo da diretoria do Atlético é que nessa negociação o Jamerson ficasse até o fim da Libertadores. Pelo visto não levou nada. Mas não vai ficar porque o time quer contar com o jogador imediatamente. William Arão. Deixando com o Rodinei. Everton. De novo o William Arão. Wallace. Marcio Araújo. O Flamengo recomeça com o Juan. Gabriel. De novo o Juan. O Atlético deixa o Prato mais à frente. E ainda a respeito do Prato, o Celta de Vigo e o futebol chinês demonstraram interesse no Prato. Com oferta de cerca de 9 milhões de euros. Lá vem o William Arão. Passadas largas. Mas avança na boa com a bola dominada. Faz o toque. Shake tirou uma bola que chegaria no Gabriel. Falta. Falta marcada. Falta Emerson. Shake tive a impressão que a bola chegaria no Gabriel. Em melhores condições o Shake parou essa bola antes. É não. Mas é que ele tentou dominar. Só que quando ele tentou dominar o Marcos Rocha foi por trás e fez a carga. O Heber Roberto Lopes demorou uma eternidade para ver se o Flamengo teria uma vantagem limpa, clara ali no lance. Não teve. A jogada ficou quebrada. E aí ele apitou a falta. Banco do Flamengo quase tudo no aquecimento. Detalhes do Flamengo com o Karen Duarte. A Lucera Machado tem as informações do Atlético. E uma falta perigosa. Vitor pede 5 na barreira. Falta perigosa a favor do Flamengo aqui no Mineirão. Tá. William Arão. Já marcou gol com a camisa do Flamengo. Heberton na cobrança. Vamos ver quem bate para o Flamengo. Pode ser um bom momento na bola parada. Expectativa para o torcedor rubro-negro aqui no Mineirão. Por enquanto, 0 Atlético, 0 Flamengo no Sport TV. Gabriel Everton na cobrança. Aí estão os dois. Vitor quase no meio do gol. Partiu Everton. Bateu sobre o gol do Atlético. Sport TV. Somos todos campeões. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Demais, né? Que você não perde nada das Olimpíadas. 16 canais. Sport TV. Somos todos campeões. Gabriel. Flamengo mais ousado, querendo mais jogo no segundo tempo. Jorge, a devolução para o Gabriel. Guerreiro pede. Ainda Gabriel. Levantou a cabeça. O Guerreiro fica na entrada da grande área. Gabriel. Jorge. Everton. Gabriel. Ficou dividida. Léo. Sai jogando com o Patrick. Ótima bola para o Dátulo. E é do jeito que o argentino gosta. Lucas Prato. Dátulo cantou a jogada. Prato vem pela direita. Faz o cruzamento. Wallace tirando de cabeça. E caiu o Alassie. Ficou tonto. Você vê que ele está com a respiração bem ofegante. Aparentemente não foi uma bolada tão forte assim. Ele tira a bola de cabeça. É, mas dependendo de onde pega, né? Você vê que ele ficou tontinho. Veja aí. Vê pela expressão que ele está completamente grogue. Leandro Donizete. Está tudo bem ali com o Wallace. Vai voltar. Tentativa de tabela do Prato com o Giovanni Augusto. Bola fica com o Paulo Vitor. Lembrando que o Thiago Ribeiro tem um estiramento na coxa esquerda. O Luan tem uma tendinite no joelho direito. O Carlos teve uma ruptura de ligamentos no tornozelo direito. Vai ter que operar há três meses fora, pelo menos. É, o lance do Carlos, inclusive, quer dizer, ele poderia ser, como a Luciana já informou aí, pelo menos uma opção para um jogador de área, né? Ele passou muito tempo jogando pelo lado de campo, cumprindo uma função muito mais marcadora até do que de atacante. Infelizmente, teve essa confusão. Olha a bola mal recuada para o Márcio Araújo. Daí para o Paulo Vitor. O Atlético coloca os seus dez jogadores no campo do Flamengo. Foram os dez. Só ficou o Vitor aqui no campo do Atlético. Posse de bola para o Atlético. Lá vem o Patrick. Patrick levantou na entrada da área para o Dato. Uma devolução errada. Bola fica com o William Arão. Gabriel. Shake. O Flamengo tem o Guerreiro pedindo na direita. O Everton na esquerda. Condição legal. O ataque é muito perigoso. Lá vem o Flamengo. Lá vem o Everton. Cruzamento para o Guerreiro. Passou por ele. Passou pelo Shake. Passou por todo mundo. Lateral para o Atlético. Flamengo perde outra ótima chance. Tudo ok com o Alassie. Veja. O Everton chega com espaço. Chega na boa. Cruzamento forte demais. Longe do Guerreiro e longe do Shake. Esse é o William Arão. Paulo Guerreiro. Levantou na direção de Emerson. Levantou mal. Lembra que eu falei no primeiro tempo que o Flamengo não conseguia fazer a transição de meio de campo com qualidade? A segunda bola. A bola embaixo mesmo. Toda hora interceptada. Isso está acontecendo com o Atlético agora. O Flamengo acertou sua marcação de meio de campo. O Flamengo está precisando melhorar. É o último passo. O passo para a finalização. O Atlético caiu um pouquinho de intensidade. Esse é o Leandro Donizete. Tem até espaço para bater para o gol. Parou. Prendeu. Optou pelo Marcos Rocha. Boa bola para o Patrick. Na linha de fundo. O cruzamento. Juan tirou. É o experiente Juan. De volta a Gávea. De volta ao Flamengo. Leandro Donizete. Patrick. A devolução. Leandro Donizete. Chegou dividindo. O ala se tira. Por isso se chama o Cirino. Patrick. Na entrada da área. A Sport TV. Somos todos campeões. Caixa. Colocando as pessoas em primeiro lugar. A prova a cação também. Luiz. Vai sair o Gabriel para a entrada do Marcelo Cirino. Que está com a camisa 7. É uma aposta do Morissi. Marcelo Cirino teve um ótimo início ano passado no Flamengo. Vindo do Atlético Paranaense. Depois caiu muito de rendimento. É. Assim. O Gabriel não está conseguindo fazer aquela movimentação ali na frente. Ele não está conseguindo encurtar com o shake. Recebe aí o cumprimento do treinador. Especialmente na marcação alta. Precisa desse comprometimento. Desse outro atacante. Que vai encurtar bastante o espaço. Vamos ver se o Cirino entra. Ele é mais leve. Vamos ver se ele se movimenta mais. Chega um pouco mais perto. Deixa o shake aparecer. E o Guerreiro no final das contas tem uma bola. Olha o Guerreiro. Bateu para o gol. O Vitor. Olha a sobra. Olha a bola que sobrou para o Guerreiro. Paulo Guerreiro finalizando para outra ótima defesa do Vitor. E já na jogada do Cirino lá pelo lado direito. Ele já está falando da movimentação dele. Está aí Marcelo Cirino com a bola dominada. Caiu. Pediu uma falta. Flamengo levava vantagem. Marcada a falta em Marcelo. Depois do lance aí da defesa do Vitor. O técnico Diego Aguirre até saiu do banco. Ficou ali em pé. Já não gostou muito do que viu. O Willian Arão consegue um toque para Paulo Guerreiro. Vitor. Outra ótima defesa. Jorge chega na boa. Domina para o Flamengo. Emerson. Tem cruzamento para o Willian Arão. Bola fica fácil para Vitor. Guerreiro Luiz que não marca mais de cinco meses desde o dia 23 de agosto pelo Flamengo. Obviamente, para um atacante que chegou com uma grande contratação do ano. Era ídolo do Corinthians. Flamengo foi. Tirou do Corinthians. Está frustrado e, obviamente, muito pressionado com esse jejum. É, mas precisa de um sistema. A bola precisa chegar para ele. Precisa ter um jogo de conjunto. Marcelo Cirino. Ameaçou o chute de fora. Vitor defende firme. Flamengo finaliza mais, ataca mais no segundo tempo. E o Cirino fez mais em dois minutos que o Gabriel no jogo inteiro até lá. Marcelo Cirino. Rodinei. Lá vem Flamengo mais uma vez. Guerreiro. Faz barulho a torcida do Flamengo. Aliás, temos muita torcida do Flamengo hoje aqui no Mineirão. Guerreiro. Rodinei. Bob Faria. Está faltando raça ao time do Atlético. Daqui a pouquinho, o Bob responde. Lá vem Flamengo no ataque. Guerreiro. Volta o lance. Juan. Jorge. Everton. Jorge. Wallace. A Nadine Câmara Bastos deixou o lance seguir. Todas as emoções do Grupo C da Copa Sul-Minas-Rio. Luiz. Daqui a pouquinho, a Luciana tem as informações do Atlético. Giovanni Augusto. Zero Atlético, zero Flamengo. Juan. Pegou na cara do Sheik. Sheik desabou. Mais um que cai com uma bolada. Guerreiro. Flamengo. Vem para o ataque. Juiz mandou seguir. Sheik está desabado lá no campo. Marcelo Cirino tem a bola dominada. Só tem o Guerreiro. Bola para o Peruano. Bateu bonito. GOOOOOOOL. É do Flamengo. Guerreiro. É o fim do jejum de Paulo Guerreiro. Ele finalmente desencanta. Ele marca. No contra-ataque, Marcelo Cirino serviu o Guerreiro na entrada da área. Chute colocado. Chute bonito. Vitor não foi na bola. Paulo Guerreiro coloca o Flamengo na frente. Um Flamengo. Zero Atlético. Para você curtir de novo. Acabou o jejum. Guerreiro marcou. Bob Faria. Belo contra-ataque do Flamengo. Detalhe. O juiz não podia parar o jogo porque o Sheik estava caído lá. Foi uma bolada que ele levou e ele caiu. A bola era do Flamengo. Se o Flamengo quisesse parar. Só que obviamente não queria porque tinha todo o contra-ataque. O Marcelo Cirino já fez mais no jogo. Já tinha feito com dois minutos mais do que o Gabriel fez no jogo inteiro. E mais uma vez apareceu muito bem na velocidade pelo lado direito. E aí detalhe do Guerreiro, né? Porque ele vem sendo acompanhado pela defesa do Atlético. Ele para para esperar o cruzamento enquanto a defesa do Atlético avança em direção à grande área. E aí ele fica sozinho para finalizar um belo passo e fazer um belo gol. Comemora, Guerreiro. O jejum acabou. Karen Duarte, o banco do Flamengo, Karen. Os jogadores do Flamengo aqui se abraçando bastante no momento do gol e foram lá falar. E a falta marcada em cima do autor do gol, está aí Paulo Guerreiro. Esport TV, somos todos campeões. Thiago recebe o primeiro cartão amarelo do jogo por esta falta em Guerreiro. Inter e Curitiba vão jogando. Nesse momento você acompanha no Sport TV 2, vão empatando por 0 a 0. Aqui no Mineirão, Atlético 0, Flamengo 1. Emerson Sheik. Flamengo perdeu as últimas quatro partidas que disputou no Mineirão. E lá vem Flamengo, querendo o segundo, com Everton, fazendo fila, faz o toque para o Guerreiro. Estava adiantado e impedido o Jorge. Leonardo Silva. Juan de cabeça para o meio. Lucas Cândido. Botou o Patrick para correr, o Patrick está impedido. Você está revendo o impedimento de Patrick. Não adorou, também. Impedido. Vamos cá, Jorge. Flamengo está jogando com o Jorge. Estamos no segundo tempo. Grupo C. Copa Sul, Minas. E o Flamengo vai estreando com vitória aqui no Mineirão. Everton. Boa tabela com o Guerreiro. O Guerreiro pede a devolução. Everton. Bola para o Guerreiro. Bola longa demais. Está vendo aí o Jorge claramente impedido. Está vendo aí o Jorge claramente impedido. Patrick. O Atlético busca o empate no Mineirão. Lucas Prato. Ótima bola. Patrick. Paulo Vilton sai do gol. Está batendo o goleiro do Flamengo. O Flamengo sai jogando com a bola na grama. Arão. Guerreiro. Jorge. Bota na frente o garoto Jorge. Dividiu. Thiago chegou na boa. Acabou a saudade. Os estaduais já vão começar. E só no Premiere você vê os jogos exclusivos dos principais campeonatos do país. Com todos os clássicos ao vivo. Quem assina ainda assiste a tudo? Pelo Premiere Play no seu smartphone, no tablet, no computador. Assine já. Estou indo aqui conversar. Aqui de longe é o Dodô? É a única possibilidade que ele tem de melhorar ali a movimentação de meio de campo. Tentar fazer com que o Atlético tenha mais essa aposta de bola no meio de campo. Dodô é um jogador de habilidade, que sai um pouquinho mais. Vamos ver quem é que sai para ele entrar. Marcos Rocha. Cortou para o meio. Lá vem o Atlético. Marcos Rocha bateu o pau no Vitor. Não deu rebote. Com isso ele volta a ter um meio campo mais ofensivo depois da entrada do Lucas Cândido. Exatamente. O Lucas Cândido é o volante mais de contenção. O Rafael vai sair um pouco mais. O Dodô vai encostar no Dátulo e o time fica mais ofensivo. É o que ele tinha para fazer. Marcelo Cirino. O Willian Arão. O Flamengo vai vencendo o primeiro jogo no ano. Empatou com o Ceará. Perdeu nos pênaltis. Perdeu para o Santa Cruz. E agora vai ganhando do Atlético. E vai ganhando aqui no Mineirão. Everton. Leonardo Silva. Dátulo. Saiu com o boletudo do argentino. Mudança no Atlético. Então saindo Leandro Donizete e entrando Dodô mais um jogador da base. Tudo é de fato muito habilidoso. Disputou jogos pan-americanos pela Seleção Brasileira em Toronto. Vem o Flamengo com o Sheik. Everton. Você é ligado no Sport TV acompanhando um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. O zero Atlético, um Flamengo. Falta no Emerson. Lembrando que a Copa Sul-Minas-Rio tem 12 clubes. São três chaves de quatro equipes. Os campeões de cada grupo vão para as semifinais. E o melhor segundo colocado também chega às semifinais. Portanto, o Flamengo vai conseguindo uma vitória importante já na primeira rodada. Jogando aqui no Mineirão contra o Atlético. Marcelo Cirino. Último toque do Lucas Cândido. Tá o autor do gol, Paulo Guerreiro. Desencantou o Guerreiro. Guerreiro voltou com categoria. Luiz, o Everton pediu para sair aqui por cansaço. Camisa 30, Chiquinho, vai entrar. Bola passa pelo Cirino. Atiro de meta para Vitor. Fique ligado na Copa Sul-Minas-Rio. Amanhã, 7h30, 19h30, no horário de Brasília. Você assiste América Mineiro e Figueirense. Às 21h45, tem Havaí Grêmio. Só aqui no Sport TV. Está jogando o Rafael Carioca. Dodô. Douglas Santos. Posse de bola para o Atlético. Atlético tem pressa, busca o empate. Chegamos a 32 no segundo tempo. Lucas Cândido. Lucas Prato. Passe errado para o Dodô. Rodinei tirou. William Arão. No giro de corpo, clareou o lance. Botou o Sheik para correr. Léo Silva tira do Emerson Sheik. De novo, Leonardo Silva. Bola mal tocada. Guerreiro. Errou ali o Lucas. De novo, Paulo Guerreiro. Flamengo valoriza a posse de bola. Troca passes. Emerson. Pediu uma falta ali do Lucas Cândido. Segue o lance. Está caído o Emerson. Então, aí o que fez o Aguirre. Colocou o time um pouco mais ofensivo com a entrada do Dodô. E aí o Muricy vai aproveitar a saída do Everton para dar uma fechada enquanto você está vendo a falta. É, foi por trás ali na panturrilha. Falta bem marcada. O que o Muricy vai fazer é aproveitar, bota o Sheik para dar uma segurada ali um pouquinho mais no meio de campo. Obviamente que ele não vai jogar do lado do campo. O Jorge está lá, está tranquilo. Tem mudança no Atlético também. Vai sair o Dátolo para a entrada do Pablo, o atacante que veio do Oeste no ano passado. Está emprestado para o América e voltou esse ano. E nesse momento começa uma chuva fina aqui no Mineral. Lembrando que o Chiquinho originalmente é jogador de meio campo. Chiquinho saiu da ponte preta para o Fluminense como jogador de meio campo. No Fluminense jogou boa parte da temporada na lateral esquerda e no Santos também. Chiquinho veio do Santos para o Flamengo. Leonardo Silva. Wallace ganha no alto. Cirino. Devolução meio ruim para o Wallace. Lucas Prato no carrinho. A bola é do Flamengo. EsporteV somos todos campeões. Conecte Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Sábado tem NBA no EsporteV às 11h30 da noite. Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs. Sábado, 11h30. Mais um jogão da NBA. Cirino. Wallace tira de cabeça para o Flamengo. Guerreiro. Lucas Equando com o Douglas Santos. Rafael Carioca chamando o Vitor. Chuva dá uma pequena apertada agora em BH. Esse barulho que você está ouvindo é a água batendo no nosso microfone de captação de áudio ambiente. Que pequeno estalo que você está ouvindo na transmissão. 35 no segundo tempo. Parece disco de vinil, velho. Exatamente. Leonardo Silva. Uma transmissão retrô. O retrô está na moda. Então vamos nessa. Marcos Rocha na reposição. O Atlético tem pressa. Busca o empate. Lucas Cândido. Vem para a entrada da grande área. Bateu de longe. Desviou. Toque de mão. Tem falta na entrada da grande área. Falta para o Atlético. Vilarão, né? Meteu a mão na bola. O desvio segundo o Heber. Foi com o braço. Veja aí. Pegou. Bem marcado pelo Heber. Falta perigosa a favor do Atlético. O Atlético vem para cima do Flamengo. E aí é um momento de carinho explícito ali do Wallace. Botando as mãos no rosto do Heber Roberto Lopes. Pode ser um bom momento para o Atlético na bola parada. Ajeita com carinho o Thiago. O Paulo Vitor está quase no meio do gol. Vamos ver quem bate. Autoriza o juiz. Partiu o Thiago. Bateu por baixo. Bateu no canto. É tiro de meta. Tentou uma cobrança forte por baixo. Cobrando com o Atlético até o momento. Tem 100% na temporada. Venceu o Schalke 04 da Alemanha. E venceu o Corinthians pelo torneio da Flórida. Hoje vai perdendo em casa para o Flamengo. De novo a cobrança do Thiago. Amanhã tem mais. Copa Sul-Minas-Rio. Amanhã tem América, Mineiro e Figueirense a partir das 7 horas no horário de Brasília. Olha o Pablo. Trouxeio de gás. Acelera pela esquerda. Ainda Pablo. Tem uma dobra de marcação em cima dele. Douglas Santos. Abriu espaço. Tocou no meio. Pablo chega atropelando. O ala se tira. Torcida joga com o Atlético. Quero um empate no Mineirão. Douglas na reposição. Coloca a bola dentro da grande área. Para o prato. O ala se tira. Shake. Cirino. Para o Guerreiro. Está mais para o Thiago. Girou. O último toque foi do Thiago. Bola para o Flamengo. Na direita. Optou pelo Cirino. No giro caiu. Pediu uma falta. Derrubado o Marcelo Cirino. Falta a favor do Flamengo. E a reclamação do Cirino com o Lucas. Douglas. Não era com o Douglas. Fui mal na leitura labial. Ele estava falando Douglas e não Lucas. Emerson Shake. Esse é o Marcelo Araújo. Zero Atlético com o Flamengo. Patrick gira. Dodô. Falta. Dodô tem pressa na cobrança. Cobrou mal. Foi precipitado no momento da cobrança. Chegou no Paulo Vitor. Quase 40 no segundo tempo. De um segundo tempo. Foi praticamente todo ele dominado pelo Flamengo. O Flamengo voltou muito melhor. A modificação especialmente. A entrada do Cirino deu outra cara para o time do Flamengo. Pablo adiantou demais. O time ganhou velocidade. E ganhou uma maleabilidade ali. O time está se mexendo muito ali daquele lado direito. Desorganizou a jogada de saída de bola do Atlético. O Atlético tirou um pé. Tirou um pé também. Não sei se já está sentindo alguma coisa. Mas não teve a mesma intensidade que teve. Os 30 minutos do primeiro tempo. Caiu e ficou nesse rendimento. Não conseguiu criar grandes oportunidades. O segundo tempo foi do Flamengo. Morissi grita. Orienta o time do Flamengo. Vai vencendo pela primeira vez. Comandando o Flamengo. Morissi Ramalho. Jorge. Chiquinho. O Morissi colocou o Chiquinho numa lateral aqui. Fazendo uma dobra. Agora o Chiquinho, só para me contrariar, foi para o meio campo. Estava atrás do Jorge na lateral esquerda. Ele está fazendo aquele volante que cobre a subida do lateral. O Jorge passa e ele faz a cobertura por ali. Está segurando um pouquinho mais. Mas foi bem o Morissi nessa, porque o Aguirre povoou o meio de campo de jogadores mais ofensivos. E o Morissi foi lá e deu uma equilibrada na força de marcação. Março Araújo. Jorge. Chiquinho pediu na frente. Sport TV. Somos todos campeões. Skoll. Skoll Summer House. Aperte on e aproveite. Emerson erra. Perde uma bola boba. Rafael Carioca marcado pelo Guerreiro. Marcos Rocha. Arão. Na boa. Guerreiro. Dribuou. São dois contra dois. Guerreiro viu o Arão. Tem cruzamento. Vitor sai bem do gol. Reposição veloz do Vitor. Pablo. Dodô. Tenta o lançamento longo. Bola na direção do Patrick. Ficou com o Paulo Vitor. Está jogando o Jorge para o Flamengo. Chiquinho. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? É isso mesmo. São 16 canais. Juro sim, Bob. Aqui você não perde nada das Olimpíadas. 16 canais. E lá vem o Guerreiro. Olha o segundo. O Guerreiro bateu para o gol. Gol. É do Flamengo. Guerreiro de novo. O Flamengo faz o segundo. A zaga parou. Shake deixou o Guerreiro na cara do Vitor. Guerreiro no canto do Vitor. No segundo do Peruano. Ele marca duas vezes. Desencanta de vez. Guerreiro. Dois Flamengos. Zero Atlético. O Flamengo faz o segundo. O Flamengo se aproxima muito da vitória. E Guerreiro marca o seu reencontro com os gols. Bob Faria. Condição legal. O Douglas dava condição de jogo. Bola perdida no meio de campo. Aquela troca de passes que não funcionou para o Atlético no segundo tempo. E a velocidade do Flamengo para encaixar essa bola. Bola muito bem enfiada ali para o Guerreiro. E aí finalizar de frente para o gol ele sabe fazer. Vibra muito o Muricy que agora faz a última mexida. Vai sair o Shake para a entrada do canteiro. Está com a 20. Dodô. Prato. A devolução para o Dodô. Bateu para o gol. Bateu para fora. Estava impedido. Já não valia o lance. Estava adiantado. Está aí a assistente. Dodô adiantado. E era um pé, hein? Olha só. Bem marcado, hein? Bem, é. Porque o Juan estava ali caído, né? Se pegar o ponto do Juan que estava mais próximo da linha de fundo. Foi um pé. Para o jogador do Atlético. Saindo o Emerson. Entrando o Héctor Canteros. Luiz. Sim, Luciano. O árbitro indicou quatro minutos de acréscimo. Flamengo vai estreando com vitória na Copa Sul-Minazio. Esse é o Grupo C. Grupo C tem América Mineiro, Atlético Mineiro, Figueirense e Flamengo amanhã. Sete da noite ao vivo tem América Mineiro e Figueirense só no Sport TV. O Willian Arão. Canteros dividiu. Passou na boa. Passou bonito o prato. Está aí o Urso. Trombada nele. Derrubaram o Urso. Falta do Juan. Vamos caminhando para o fim do jogo. O Heber prometeu mais quatro minutos. Você está vendo o lance. É, eu achei que era o Douglas, mas é o Pablo, né? Está dando condição. Lá no alto do vídeo você viu. Pablo. Lucas Cândido. Dodô. Veja aí, Dodô com a bola dominada. Faz o cruzamento para o Lucas Cândido. Jorge tira de cabeça. Pablo toca na frente. Toca para ninguém. Posse de bola para o Flamengo. Zero Atlético, dois Flamengo. Paulo Vítor valoriza. Ganha tempo. Passamos dos 46. Marcio Araújo. Canteiros. Daí para Juan. Flamengo troca passes. Vai vencendo. Primeira vitória do Flamengo no ano. Uma vitória. Na primeira rodada da Copa Sul Minas Rio. E vencendo um adversário tradicionalíssimo. Sensacionalíssimo. Está na Libertadores. Uma vitória merecida pelo que aconteceu no segundo tempo. Primeiro tempo foi do Atlético. O Atlético teve as melhores oportunidades. E desperdiçou. Não conseguiu fazer o gol. Esse é o grupo do Atlético. Grupo 5 da Libertadores. Pablo. Douglas faz a ultrapassagem. Então, Pablo. Douglas. Lucas Cândido. Pablo. Passou no meio de dois. Acabou perdendo a bola. Cirino. Hector Canteros. Paulo Guerreiro. Lá vem o zagueirão. Lá vem o Léo. Bom toque para o Patrick. Para o Prato. Na entrada da área. Bateu por baixo o Paulo. Vítor defendeu. Daqui a pouquinho tem as notícias do dia no Sport TV News. Fim de jogo. Fim de jogo. Zero Internacional. Zero Coritiba. Partida que você acompanhou no Sport TV 2. sai do gol o Vítor. Vítor dividiu com o Chiquinho. Vítor se enrola um pouco. Chuta para o lado. Posse de bola para o Flamengo. Morissi continua reclamando. Guerreiro fez dois. O jogo marcou o reencontro de Guerreiro com os gols. Não marcava desde agosto. William Arão. Vitória importante do Flamengo. Vencendo um adversário tradicionalíssimo. E dando moral para o Guerreiro. O Guerreiro vinha muito criticado. Vinha num jejum muito longo. Jogo importante para o Paolo Guerreiro. Torcida do Flamengo. Grita o alé. E o Heber termina o jogo. Fim de partida. Vitória do Flamengo. Zero Atlético e dois para o Flamengo. Guerreiro marcou duas vezes no segundo tempo.